A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão virtual da oitava Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 30 de setembro de 2022. Todos confirmaram presença e a gente já tem acesso à pauta. Temos o primeiro processo, PLG Automação Industrial Limitada. É o AIM 4014804, extraordinário de minha relatoria. PLG Automação, eu já vou subir o voto. Tem um ponto que eu vou explicar e até para a gente discutir antes até de apresentar o voto, porque realmente eu fiquei na dúvida. E se tiver que fazer algum ajuste, eu faço. Obrigado. O voto já está disponível. O ponto é o seguinte. É um recurso ordinário, relativo a um AIM de uma única acusação, diversa sobre falta de pagamento de ICMS, sobre o fundamento de que a recorrente emitiu notas fiscais de simples remessa, tem destaque de ICMS em operações de saída de mercadorias sujeitas ao imposto. Teve uma discussão, esse processo já foi julgado anteriormente em ordinária, e foi anulado, foi cancelado a IN, porque a OSF foi emitida aproximadamente um ano e meio após, eu não lembro se a lavratura do alto ou após o início dos trabalhos, para o início dos trabalhos, né? E aí foi suscitada uma anulidade, o contribuinte foi acatado pelo tribunal. E aí subiu em sede de especial e a Câmara Superior entendeu que não havia tido nenhum prejuízo quanto à emissão dessa OSF um ano e meio após o início dos trabalhos e determinou, não foi expressamente nesse sentido o voto na Superior, mas se limitou tão somente para falar, olha, não houve prejuízo à ICMS que foi emitida posteriormente, então vamos anular essa decisão em sede de ordinário para que seja feita uma nova análise. E o ponto que eu trago aqui é que, se não me engano, no voto da Superior, o voto condutor, não é feito nenhuma ressalva quanto à limitação do julgamento. Olha, a nova análise tem que ser feita limitada ao mérito, não quero que vocês enfrentem de novo essa questão da OSF. Ela é genérica, uma decisão que fala, olha, eu quero e entendo que não teve prejuízo ao contribuinte, então volta para o novo julgamento. E o ponto que eu trago é justamente esse, se a gente estaria aqui tendo que se limitar tão somente ao mérito, né? E não enfrentar novamente essa questão da OSF, porque é um ponto que não tem transição em julgado, né? A questão que essa tese da OSF emitiu. No meu voto que eu trago, eu não enfrentei, foi direto do mérito. Mas eu fiquei com essa dúvida. Então, antes da gente avançar no voto, coloco já em discussão essa questão. E se vocês concordarem que não, a gente teria também de se manifestar sobre a OSF, essa questão da OSF, eu faço um ajuste aqui. Não sei, o que vocês têm só respeito. Eu estou lendo a decisão da superior, doutor Samuel, aí eu já retorno com alguma opinião. Aqui no voto do doutor Argos, que foi o voto condutor, né? Eu entendo que ele falou aqui que a notificação protocolada com o assunto verificação fiscal supriria a ausência da ordem de fiscalização e que teria o valor material de ordem de fiscalização e não existiria vício. Então, no meu entendimento, eu tinha entendido que ele já tinha reconhecido a validade dessa notificação como a notificação de início do trabalho fiscal. Então, assim, eu entendi que essa questão realmente já estaria superada também. O meu entendimento seria pela análise do mérito mesmo. Mas aí eu fiquei na dúvida, porque tem tantos votos na superior quando... Uma página que está a decisão, né? É, é. E aí vem essa questão de limitação, né? 4.61. E aí vem a questão da limitação, que eles sempre colocam nas decisões da superior. E foi aí que eu fiquei na dúvida. Eu falei, bom, essa não tem a limitação. Em princípio, doutor Samuel, eu concordo com a doutora Luciana. Eu acho que a Câmara Superior, ao analisar esse ponto, ela já afastou essa preliminar, essa questão aí prejudicial. Entendo eu. Então, acho que não seria o caso de voltar nesse ponto, mas analisar os demais. Também entendo, em princípio, dessa forma, mas também estou olhando aqui o voto com mais calma. É, eu estou por essa linha. É, é porque até na conclusão dele, ele fala que seja por ausência de efeito danoso, seja pela convalidação apontada na notificação. É, superou, né? Então, eu entendo que ele convalidou e que esse assunto estaria superado. Esse assunto... É, assim, é uma... Lendo aqui a decisão, realmente entendo que a questão da ordem de serviço fiscal restou superada e nos cumpre... A decisão não tem nenhuma limitação. Se houverem outras questões, se houver outros pedidos preliminares ou subsidiários a serem resolvidos, podemos e devemos resolvê-los, não apenas as questões de mérito. Porém, a questão relativa à ordem de serviço fiscal não cabe mais manifestação. Está resolvida pela Câmara Superior, né? Ele entendeu que foi suprida. Ele tem que ter dessa forma também. E foi acompanhado e realmente, particularmente, tem o entendimento de que não houve prejuízo ao contribuinte, mas já é uma opinião minha, né? No sentido de que a ordem de serviço fiscal serve basicamente para retirar a espontaneidade do contribuinte. Como o contribuinte não fez nenhuma confissão de débito, nenhum pagamento espontâneo, não há nem que se discutir sobre isso. Um procedimento relativo ao alto de infração em si, a Câmara Superior entendeu que está saneado e que está completo e adequado. Vamos decidir as outras questões. Mas se houverem outras questões subsidiárias ou preliminares, podemos decidi-las, doutor Samuel. Só a questão da OSF que não. Perfeito. Eu estou por essa linha também. Eu só estou fazendo um ajuste, então, no meu voto. E essa questão está superada pela superioridade. É porque me parece que ele não anulou a decisão, né? Parece que, embora tenha consignado a anulação de decisão, e aí eu vou divergir dos colegas, porque eu acho que quando você anula a decisão, você devolve toda a matéria de conhecimento à Câmara julgadora, na medida em que não existe anulação parcial, né? você anula o ato de julgamento. Seja por vício de fundamentação, seja por problemas de materiais. E aqui consignou como anulação de julgamento. Anulação de decisão anterior. Então, como é que a gente mantém o entendimento que foi de um ato anulado? Essa é a minha questão. Quando você devolve para complementação de julgado, que também eu acho uma questão bastante esdrúxula, né? Você deve ter evolução para complemento de julgado, mas que existe, tem previsão, é diferente. Você pede para complementar ou para julgar uma parte que não foi julgada ou para considerar determinada questão conforme decidido pelo superior e aí sim você julgar o mérito, alguma coisa nesse sentido. agora, consignou aqui no recurso especial conhecido anulação de decisão anterior. Fazer recurso ordinário. Então, eu divirjo um pouco nesse sentido, embora eu entenda que de fato o superior se manifestou e se voltar para lá vai ser o mesmo entendimento. Mas eu acho que o dispositivo da forma como ficou eu tenho entendimento pessoal no sentido de que a gente estaria apto a julgar todas as matérias. Aí fica o convencimento do relator na medida em que já está pacificado, a própria superior já decidiu que vai entender como superar essa questão. A doutora Daniela pediu a palavra? Está sem volume, está sem som. Pronto, abri o microfone. Eu acho que embora sabemos, né, doutor Ramon, temos aqui uma questão do processo eletrônico. Então, vamos lá. essa decisão é uma decisão de 2015 e ela conseguindo, embora ali no dispositivo naquela última folha ela esteja consignando a anulação da decisão anterior, não é isso que consta escrito do voto do doutor Argos que foi o voto condutor. Então, seria pertinente talvez, doutor Samuel, o senhor colocar no seu voto então o seu posicionamento sobre essa questão do prejuízo ou não até para que haja matéria recursal caso o contribuinte hoje temos no reparte a possibilidade de marcar ali na Câmara Superior o retorno para complemento de julgado. Não estou fazendo aqui uma digressão sobre a possibilidade de que se isto é correto ou errado, se a decisão pode ser meio válida ou não, como o doutor Ramon pontuou. Mas o fato é que em 2015 não tínhamos no reparte essa possibilidade. Naquela oportunidade a única forma de fazer o processo voltar era marcar nas bolinhas ali a anulação. E por isso entendo que foi marcado dessa forma mas o que vale é o que está escrito no voto vencedor ali do doutor Argos e nesse sentido considerando essa questão temporal e a questão do sistema na análise que faço é assim que devemos considerar essa decisão. Talvez, doutor Samuel, por cautela citar que essa questão já foi decidida e que você entende da mesma forma. Eu já fiz esse ajuste e a gente acho que então pode ir para o voto o processo é bem simples então o processo enquanto tem condições de ser julgado sempre que o recurso ordinário tem testigo e reúne condições para ser conhecido por isso dele conheço. Então, como dito anteriormente a plena Câmara Superior já decidiu sobre a questão da posterior emissão da ordem de serviço fiscal razão pela qual deixarei de enfrentar tal discussão até mesmo porque como visto não houve qualquer prejuízo a recorrer. A acusação versa sobre falta de pagamento do CMS em decorrência da realização de operações com mercadorias de estados mas que foram praticadas sem destaque de imposto. A fiscalização identificou que o contribuinte emitiu uma série de documentos fiscais sem destaque de imposto colocando como natureza da operação um simples remestre e o contribuinte quando justifica traz uma série de outras notas fiscais que foram emitidas no mesmo período para aqueles mesmos destinatários mas com destaque de imposto dizendo o seguinte olha ali eu emiti a nota fiscal de simples remestre porque era para fazer a entrega das partes e peças dos equipamentos que eu montei no local do destinatar e agora aqui essas notas com destaque são as notas de faturamento só que você cotejando os dados das notas fiscais das que não tem destaque com as que tem destaque não é possível chegar a essa conclusão os valores não batem a descrição das mercadorias não batem o fiscal fez uma análise bem cuidadosa bem detalhada as folhas 262 e 264 e eu fiz também essa análise de fato não bate e ele também o contribuinte não explica essas diferenças então por exemplo você tem nota de 5 semestres com valor de 20 mil e nota com destaque do imposto com 24 ou vice-versa mas não é possível nem as menções nem as informações relativas dados adicionais não é possível você concluir dessa forma então eu entendi que as provas não militam a favor do contribuinte então portanto estou mantendo estou julgando procedente o AIM tem a questão de alegações de declaratória o único ponto aqui é a questão dos juros da alimentação a taxa selic então portanto estou conhecendo do recurso ordinário e dando-lhe parcial provimento não somente para redução dos juros aplicados como voto então é bem simples é fácil de identificar divergências das notas ou a não correlação dos dados já vou registrar o voto parcialmente provido reconhecendo integralmente então perfeito reconhecendo integralmente e julgando tá tá da minha parte vou acompanhar doutor Samuel perfeito eu me acompanho doutora Daniela podemos encerrar podemos acompanhar também doutor Samuel perfeito entendi então encerrando o debate doutora Luciana alguma observação podemos seguir verificando o quórum todos confirmaram a presença iniciando a votação todos votaram então pelo conhecimento integral ordinário e seu parcial provimento nos termos do meu voto relator do processo então encerrando votação e julgamento do AIM 4014-804 DLG automação industrial e aí a gente tem o último processo também não é complexo é bastante simples a matéria e já vou disponibilizar eu voto o voto já está disponibilizado é uma única acusação é um recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância que jogou improcedente o AIM referência cuja acusação versa sobre creditamento indevido do ICMS sobre o argumento de que a autuada lançou na procuração na GIA no SPED valores a título de crédito escolhas 8 a 14 mas deixou de apresentar documentos e explorações que pudessem comprovar o direito ao aproveitamento a especialização dos livros identificou que foram feitos vários lançamentos a título de crédito e eram duas informações uma relativa a recebimento de crédito transferência de crédito acumulado a gente teria comprado teria adquirido esse crédito e a outra parte a outra informação dos créditos ela é relativa ao aproveitamento do crédito otorgado essa alguém dando atividade dele aqui é de traçador de serviço de transporte então ele fazia esses lançamentos num dado período a fiscalização detectou e pediu informações e comprovação desses valores lançados o contribuinte não conseguiu a época da fiscalização prestar nenhuma informação não sei qual o motivo mas enfim não atendeu nem apresentou nenhum documento e no curso do processo então foi autuado aí se defendeu e no curso o processo apresentou as informações os aparecimentos e também a prova de legitimidade dos créditos a fiscalização em manifestação fiscal examinou esses documentos as informações prestadas e concordou o julgador de primeira instância também concordou julgou em procedente o ainda então eu fiz essa análise também concordo com a legitimidade crédito nas duas modalidades tanto no crédito otorgado quanto na questão crédito recebido em transferência de crédito acumulado então estou propondo o não provimento do recurso de ofício mantendo-se a decisão de primeira instância o que é eu não coloquei aqui mas eu vou colocar no que é também a manifestação da outra representação fiscal no sentido de que reconhece a legitimidade dos valores lançados nesse período então conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento vou fazer esse ajuste que eu não coloquei acho que eu coloquei entendimento este que foi inclusive ratificado pela representação fiscal então perfeito eu só acho que eu também ainda tenho que fazer um ajuste porque na na decisão de primeira instância eu lembro de ter visto isso ele fala em procedência do alto e a representação fiscal faz um alert que não seria que não seria em procedência e sim em subsistência exato é isso que eu ia alertar perfeito a documentação foi apresentada no decorrer do procedimento exato fechado doutor Daniel exato fiz o ajuste no finalzinho do meu voto então determinando-se em subsistência do aí em análise é como voto vou registrar não provido posso encerrar os debates encerrando os debates e verificando o qual o doutor faz salto eu acabei abrindo eu acabei abrindo aqui um monte de páginas e não estava achando agora achei a página aqui é para confirmação todos confirmaram iniciando votação todos os juízes votaram pelo conhecimento do recurso de ofício e se eu não provimento no termos do meu voto da constatação da legitimidade dos créditos então encerrando votação e julgamento processo relativo ao AEM 411-8428 o Quality Fest Logístico e Transporte do Estado o julgamento é encerrado e assim podemos encerrar a sessão de julgamento a já está disponível e peço ao Hélio para encerrar a gravação Hélio por favor e assim declaro encerrada a sessão de julgamento pessoal da 8ª Câmara Jogadora do Tribunal de Impostos e Taxos do dia 30 de setembro de 2022 vou aguardar a encerramento Obrigado